Que voz é essa véi? A pessoa comentou num vídeo meu que ela assistiu, que voz é essa véi? Talvez você esteja assistindo muito desenho animado, viu? Não sei, porque muita gente comenta, comenta! Que a minha voz parece voz de desenho animado. Talvez você esteja assistindo muito desenho animado, então, não sei, viu? Agora, eu já não sei de mais nada, talvez eu saiba e não estou sabendo se eu sei ou se eu não sei, viu? Não sei!